Olá, seja muito bem-vindo. Desenvolvemos especialmente essa playlist para você configurar de forma correta a sua blue case e também configurar e abastecer a sua impressora L8050 com a nossa tinta sublimática. E é muito importante que você siga todos os passos e veja todos os vídeos para não cometer nenhum erro no abastecimento da sua impressora L8050. O cliente acabou de comprar essa máquina, eu vou te mostrar o passo a passo de como fazemos o abastecimento com a tinta sublimática Forge e eu vou abrir aqui a caixa e a gente vai começar, tá bom? Pronto, nesse momento nós vamos ver o abastecimento. remover todos esses adesivos azuis aqui. Agora vamos ligar a impressora na tomada, na energia elétrica. Pronto, impressora conectada na rede elétrica, vamos ligar a impressora. Só apertar aqui esse botão. Impressora ligada, ela está apresentando a mensagem de erro porque não tem tinta nos tanques aqui. Então a gente vai fazer o abastecimento, vamos desligar novamente e fazer o abastecimento. E a parte mais importante é aqui, você não vai utilizar as tintas que vêm com a máquina, tá? Essa tinta aqui é uma tinta comum de impressão, você vai usar a nossa tinta sublimática Forward, tá? Então não abasteça a sua impressora com essa tinta aqui, senão vai dar um problema, tá? A tinta que você vai abastecer é essa. Pronto, você vai observar aqui a tabela de cores, tá? Cada cor dessa corresponde a um tanque. Iniciaremos com a tinta preta, tá? Você vai remover essa tampinha, remove essa também para tirar um lacre que tem aqui na garrafinha, tá? Bota a tampinha de volta. E agora é só encaixar aqui. Não aperte a garrafinha, tá? Espere. Você não aperta a garrafinha, tá? Você aguarda o sub-tanque encher até chegar ao nível máximo ali. Pronto. Tirei a garrafinha, guarda aqui o excesso, para quando estiver baixando o nível de tinta, você reabastecer novamente. Pronto, a impressora está ligada, ela apresenta essa mensagem de erro. Vamos segurar esse botão por 5 segundos, ó. 1, 4, 5. Começou a piscar, você para e ela vai fazer todo o bombeamento da tinta. Do sub-tanque até a cabeça de impressão. Quando ela concluir, ela vai ficar apenas com essa luz power acesa azul, indicando que ela está pronta para uso. Pronto. A impressora foi abastecida com a tinta da Ford. Não apresenta mais nenhuma mensagem de erro. Agora ela está pronta para uso. No próximo vídeo, ensinaremos como utilizar a nossa box, aonde você vai receber os arquivos do cliente e também você fará o envio da impressão através do site para essa impressora. Obrigado. 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 Obrigado.